As queixas aqui Pode-se passar? A vontade Não faz mal, não faz mal É simpático Não faz mal Não faz mal a ninguém Não é Dodo? Pega Olha para ali que vai ser o contrato Pega Dodo, olha Pega Dodo, pega Olha ali, veja a senhora Ali Ah, maluco Dodo, olha ali Olha ali Olha para mim Já tiraste o retrato? Já? Vês? Agora que estás linda